Tá, olha isso, um, foi, aí foi, na cagada, nossa senhora, cara, tipo, mas que profissional, mas que competência. E já que vocês amaram o meu vídeo trazendo sobre vôlei feminino aqui no canal, é claro que eu ia trazer mais coisa, até porque vocês encheram de comentários naquele vídeo pedindo pra eu trazer mais, e estava eu lá, onde? No Twitter! Enquanto eu estava no Twitter, eu vi threads e mais threads de momentos do vôlei que eu disse É isso mesmo que eu tenho que trazer pro canal. Então hoje a gente vai ver uma thread no Twitter que foi feita pela arroba gratidão SFV. Ai, eu não tô muito bem. Aquela famosa thread, só acredito porque tem imagens, uma thread sobre coisas da seleção feminina de vôlei que até hoje eu não creio que aconteceram mesmo, parte 4 especial mundial. Então é isso que a gente vai ver hoje, juntinho aqui no canal. E se vocês quiserem mais desses vídeos, é claro, primeiro você me segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Twitter, que é lá que vocês me mandam esse tipo de vídeo pra eu trazer aqui pro canal. E não esquece de encher de comentários aqui embaixo, que me ajuda muito no engajamento do vídeo. E aí a gente chama a vinheta e começa o vídeo de hoje. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Então, mais uma vez, trazendo aqui sobre o vôlei feminino. E eu tô muito empolgada, tô querendo saber mais dos jogos. Eu fiquei bem triste porque quando eu postei o vídeo já tinha acabado o mundial. Então eu meio que não consegui acompanhar nada direito porque eu só vi algumas coisas no Twitter. E eu fiquei triste porque a gente não vê tanta divulgação do vôlei feminino. E eu queria muito que tivesse mais espaço essas meninas. Então, a partir de agora, por favor, vocês me mandem tudo sobre o vôlei que eu quero poder assistir, poder acompanhar. Que eu tô realmente apaixonada. Então, por favor, deixa aqui nos comentários. E se você é fã do vôlei feminino, é claro, você já se inscreve aqui no canal. Porque se vocês estiverem gostando dessa saga, a gente vai trazer ainda muito conteúdo. Então se inscreve, deixa o like, que é muito importante pra mim também. E não esquece de ativar o sininho que a gente tem vídeo quando? De segunda a sexta, às 19h. Aqui o Twitch, inclusive, com a foto das meninas. Olha só que coisa mais linda. Que coisa mais linda. É uma mais linda que a outra. Essa aqui que vocês me mandaram bastante. Cadê a número 24, que é aquela que eu falei que... Aqui é a 24 aqui, que eu chamei de super homem. A menina, ela ia lá em cima, ó. Pou. A altura que essa menina pulava. Se você não viu esse vídeo, você tem que clicar aqui no card e assistir esse vídeo que saiu na segunda-feira passada. Então vamos ver essa thread. O primeiro Twitch que ela postou aqui é o ponto da Natinha. Vamos ver o ponto da Natinha. O que que eu... Fala. Eu não sei quem que é a Natinha. A Natinha. É Nath? Daí chamam de Natinha. Adivinha. Ó a defesa. Gente. Eu tô passada, chocada. Cara, primeiro... Só um pouquinho. Parou. Você tem que raciocinar e acertar a bola. Pou. E aí a galera do seu time engana que vai bater na bola pra dar pegadinha. Como é que elas raciocinam isso em tão pouco tempo, cara? Olha só. Ó, a menina aqui vai defender. Aí, ó. Você viu a malandragem? Ela faz assim, ó. Aí as outras já estavam aqui preparadas. Daí já fica meio... Não tô muito bem. Meu Deus. E aí vem a número 24. Acho que essa aqui é a número 24, né? Que é o... Cara, como é que ela pula tão alto? A menina vem por trás e, ó... Nossa, cara! Não, sério. Só um pouquinho. Eu preciso voltar, gente. Desculpa. Eu preciso voltar. Por do car... Por do car... Tá, olha isso. Um... Foi. Aí foi. Na cagada! Nossa senhora, cara! Tipo... Mas que profissional. Mas que competência. Eu fiz 50 toques aqui, papai. Pra ver como eu sei do negócio. Mas, gente, como é que elas conseguiram defender na cagada? Olha, essa aqui... Essa aqui... Essa aqui ela tá incrédula do que acabou de acontecer, entendeu? Olha aqui. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto... Gente! Ela tá incrédula. Ela tá dizendo... Gente, é sério que isso aconteceu? Não tá dando pra mim. E elas conseguiram... Olha isso. Eu vou ver de novo, cara. Elas conseguiram... Nessa malemolência, cara. Tchum, 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 tchum. Tavam assim. Nossa, velho. É muito bom. Muito bom. É, tá bom. Por favor, me mandem mais threads, tipo essa. Que eu já tô apaixonada. Essa aqui ela falou que é o quê? A defesa da Gabi. Ou Gabi, eu não sei como é que fala. Mas vamos lá. A defesa da gata! Legal! Empolgante! Que lindo! Tem outro aqui que não é momento do jogo, mas eles falaram... Tá escrito assim, ó. Que a Roberta cumprimentando a câmera. Vamos ver. Eu não sei se foi sem querer, mas achei muito bom. E aí, bicha? Acho que não foi sem querer. Acho que foi, tipo, pra agradecer o público, né? Adorei. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Vamos ver. A bolada da Daroyt. Quem que é Daroyt? Vamos ver. Daroyt é do Brasil ou é do outro? Eu tô sem saber onde é que eu estou. É Bélgica? Que é Bel... Bel... Bélgica? Chega! Vai com Deus, meu chapa! Os meus traumas de adolescência voltaram. Gente, eu falei sobre isso no último vídeo do vôlei. Que esse era o meu grande trauma. Que eu falei, inclusive, que eu não sei se eu tive que fazer rir no plastipo porque o meu nariz era grande ou porque eu levei muita bolada durante o vôlei. Gente, por que vocês me mandaram isso? Todos os meus traumas voltaram. Eu já vou ter que agendar a minha psiquiatra. Caraca! Mas aí, tipo, quando acontece isso, é falta? O que que é? Como que ela se... Gente, olha aqui, ó. Olha isso, gente. Deslocou a mandíbula. Ó, que estúpida! Gente, pelo amor de Deus, olha o dia que ela pula isso aqui. Deslocou a mandíbula. Olha a altura. Que ela pula. A força. Deslocou a mandíbula. Não é possível. Não, 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 não. Ah! Ai, gente. Ah, tá. Isso aqui que é daróide. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Caraca, véi. E a menina sai plena, né? Eu vi, inclusive, nos comentários que eu pedi. Gente, como é que não dói a mão? Como é que não vira o dedo e tal? E a galera comentando, Ana, a galera que joga, joga tanto tempo que nem sente mais. Então eu acho que é tipo isso que aconteceu, ó. A menina nem tá sentindo mais. Né? Porque se joga no chão, cai de boca, no chão de bico. É, tá bom. E daí a galera disse, Ana... Ana! A gente nem sente mais. Né, meu Deus? Fiquei levemente preocupada. Gente, a menina levou uma bolada de deslocar a mandíbula e ela só fez assim, ó. Saiu uma meleca aqui, mas tá tudo tranquilo. É sério isso? Sério isso? Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Cara, ó, tranquila. Aqui, ó. Tá sacrando a nada, gente. Tá tranquilo. Deslocou? Deslocou, mas não tá sacrando é o que importa. Seguimos o jogo. Como eu falei, se eu tivesse levado uma bolada dessa, eu já estaria... A gente, puta, minha mãe. Você não vem me buscar, mãe, pelo amor de Deus. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. A gata, ou gata, acho que a gata sempre sendo cirúrgica. Por que cirúrgica? Como assim? Vamos ver. Gente, sério. Ela deixou a bola cair porque ia aí fora. Ela foi, olha, na classe, na classe. Pum, pum. Não, simplesmente sensacional isso aqui. Ó, ó. E ela, pum, pum. E se não tivesse caído fora, menina? Eu já no desespero, eu ia, sei lá, chutar, entrar em pânico. Eu não sei, mas, cara, foi ali, ó. A menina arrasou. Pum. Gente, ela só deixou, ó. Ela jogou esse... Pum. 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 Esse aqui é a força que a Carolina bateu na mão da Daroyt. Ó, eu leio Daroyt, parece que é Detroit. Não, nada a ver, irmão. A Carolina é aquela menina que vocês fazem vários edits de que ela é bem trevosa. Que ela é... Tô louca. Muito louca. Sabe? Que parece que todo lance que ela faz, começa a tocar um rock and roll no fundo. Ó. E aí tem ela batendo na mão da Daroyt. A força que ela... Que ela bateu na mão da Daroyt. Meu Deus. De graça. Tipo, ela tá muito feliz. Sabe aquele meme da menininha do... Meu malvado favorito, quando ela pega o unicórnio e ele... Ele é tão fofinho. É tão fofinho. A menina do meu malvado favorito é a Carolina, cara. É muita personificação daquela menininha. Olha. É tão fofinho. É isso aí, caralho. Tô muito feliz. Cara, sensacional, velho. Sensacional. Já tenho as minhas faves. Já tô me apaixonando pelas jogadoras. Não conhecendo muito elas, mas já tô me apaixonando por várias. A Carolina é uma das que eu mais tô curtindo por causa da personalidade louca dela. Vamos ver aqui. É simplesmente Carolina. Mais uma dela. Vamos ver. O que que aconteceu aqui? A bola veio. As duas foram se bater. Ninguém bateu. Pegou na teta. E aí foi isso. E ela saiu tipo, gente, desculpa. A outra ficou... Pô, Carolina. Pô, cara. E a Carolina, desculpa, galera. Ai, mano, é sério. Essa Carolina parece um meme ambulante. Eu tô encantada por ela. Pipe da Tainaru. O que que é Pipe? O que seria Pipe? Tá, vamos ver. Tô. Tô. Nossa senhora! Eu tô passada, chocada. Essa aqui é o super-homem? Eu tô falando essa. Essa aqui é o super-homem. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é quase um Kamehameha. Olha pra essa aqui. É a 24. É a número 24. Gente, é um Kamehameha. Ah, não. Essa aqui é a 19. Você é burro, cara. Que loucura. Tá. Todas elas são Super Saiyajin. Do Dragon Ball Z. Definimos isso. Gente, cara. Sério? Pou! Hadouk! Aí foi fora, daí deu ponto. Caraca. Ah, a Tainara não é a número 24, mas ela tá junto com a número 24 de fazer o Hadouken. Olha a altura. Nossa senhora. Você vê que a bola, nesse momento, a bola sai chorando. Não sei se vocês estão observando. Olha, a bola, nesse momento, ela chora. Ela dá o tapa. A bola tá chorando. Eu não estou suportando mais. Exatamente. A bola chora. Com um tapa desse. Ela diz assim, cara, eu te fiz alguma coisa. Pra finalizar, tem mais um da Carolina. Vocês já viram que eu sou apaixonada por ela. Ela me lembra um pouco a... Aquela que fez o filme de Crush. Que fazia a AJ. Ela me lembra um pouco a AJ. É verdade. Posso estar viajando. Posso estar viajando, mas ela me lembra. Eu quero ver isso aqui, porque ela faz uma comemoração bem... Ah! Eu tô apaixonada por essa jogadora. Vamos ver. Aqui é o número 24, que também é o Goku em Super Saiyajin. O que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, a defesa da japonesa, cara. Olha aqui. Olha só, olha só. Pum. Olha só. Olha só. Ó, aqui é a Carolina. Ela é o número 4? Adivinha. Tá me tirando que ela é o número 4? Mentira! Aquela é a número 4! Olha lá. É que o meu número favorito é o número 4. Daí eu tenho tatuado aqui. E aí, ela é o número 4. Eu já tô virando cadelinha do vôlei, entendeu? Cadê? Ela defende. E aí, a Carolina vai... Você viu? Ela foi lá e fez assim, ó. Pum. Pum. Essa bola, descobri agora no vôlei, que é a bola mais malandra de todo o universo. Que é uma bola que ela chega assim, ó. Nem tô fazendo nada. Uá! Ponto. Pum. Essa bola é malandra. Eu não tô sendo safada. 37 segundos. Carolina na segunda. Olha como é que ela comemora. Manda, ela comemora de um jeito muito massa, véi. Olha. Ela fica tipo... Parece o Thor chegando em Wakanda, véi. Sete segundos. Carolina na segunda. A mim, um segundo. Aaaaa! Vem, sim! 52, amigo. O que que é isso? Pra mim, uma eternidade. Muito bom, cara. Muito bom. Olha, essa thread é imensa. Imensa mesmo. E tem muitos outros momentos que eu posso trazer. Tem outras threads também. Inclusive, se vocês quiserem, me mandem. Me mandem lá no Twitter, no TikTok, no Instagram. Que eu sempre trago aqui pro canal. E como eu sou nova nesse universo do vôlei, tem muita coisa que eu não conheço e que eu tenho certeza que vocês querem que eu traga e que eu conheça e que eu veja com vocês. Então, me mandem lá no direct do Instagram. Pode me marcar no Twitter. Eu sempre tô olhando. Eu nem sempre consigo responder, mas eu sempre tô olhando o que vocês me mandam. Então, me mandem pra gente trazer mais, porque eu tô adorando entrar nesse universo do vôlei. E agora, ainda mais descobrindo que a Carolina é número 4 e eu tô apaixonada por ela. E ela parece a AJ The Crush. É sério isso? É isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de encher aqui de comentários. Quanto mais comentários vocês deixarem, mais esse vídeo chega pras pessoas. Então, comenta, comenta, comenta bastante coisa. Me diz qual que é a sua jogadora favorita. E não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Um beijo bem grande, a gente se vê no próximo vídeo. E bye-bye.